Fala pessoal, vamos então aqui começar hoje, mais um videozinho aí novo e dessa vez a gente vai dar continuação ao que a gente já tava conversando agora na terça-feira E a gente tem algumas coisinhas pra falar, a gente vai falar agora da segunda parte do... das previsões aí da Megateam que tá por vir Algumas cartas que eu acho que vão vir, algumas cartas que eu acho que não vão vir, algumas coisas que vale a pena você esperar Vamos falar um pouquinho da situação em que a gente está no momento por causa do Mundial E é isso então, então bora lá Vamos lá então, começar então pelo Dark Saviors Essa coleção aqui que é a primeira coleção aí, não irregular, mas ela é uma coleção de edição especial Ela não é uma coleção que normalmente a gente vê nas Megateams Que nem eu falei, eu posso estar enganado, mas eu acredito que quase todas as Megateams, se não todas as Megateams Sempre foram de coleções regulares, que são aquelas quatro que saem durante o ano E essa é a primeira diferente, e essa também é a primeira Megateam que eles estão falando que há troca de raridade E é por isso, por causa desse set que eu acho que vai haver essa troca de raridade nas cartas Porque a gente tá aqui com set que todas as cartas são... três cartas são supers e duas são secrets, se eu não me engano, do booster Então a gente só tem várias cartas de raridades que só vem uma no set Então a minha opinião é que muitas dessas cartas que estão nesse set aqui vão vir comum Então, e algumas das raridades de algumas cartas aqui que eu acho que vai também cair Então, por exemplo, a gente tem o Beat, o Beat que é uma carta secreta Eu acho que é capaz dele cair um pouco da raridade pra deixar espaço pra outras cartas Que nem, por exemplo, a gente teve uma grande quantidade de reprint de... Sky Strikers Deu um branquinho aqui Mas a gente teve uma grande quantidade de reprint de Sky Strikers Então eu acho que vai ter muito menos eles nesse pack Eu não acho que vai reprintar a Engage E eu não acho que vai reprintar a Widow Anchor Porque são cartas que foram reprintadas recentemente, nesses últimos sets Junto com algumas outras cartas A Engage, se não me engano, já foi reprintada duas vezes Então já tem três versões dela rodando por aí Então eu acho que o Sky Strikers da Dark Savers Eu acho que não vai vir em tantas coisas Eu acho que o foco mais vai ser nos Vampiros e nos For Hires Então se você tem interesse, eu acho, de montar esses sets, esses decks Eu acho que vai valer mais a pena E também por causa dos Vampiros, que é o porquê que eu acho que a Vampire Sucker vai ser reprintada Então a gente tem essas cartas aqui Cartas comuns, por exemplo, a Lure of Darkness Que vem do set Pode ser que sejam reprintadas A Lure of Darkness, qualquer outra também A gente tem a Toontable of Contents Que também seria uma carta legal pra ser reprintada Eu não tenho certeza se elas vão ser reprintadas ou não Porque são cartas que já tem mais versões delas Se for reprintada, ótimo Vai ajudar bastante A Toontable pra decks que precisam ficar usando magia Ou precisam colocar bastante magia no Gravy É ótima E também é uma forma de afinar o deck Porque ela se procura E também tem as outras cartas aqui A Lure of Darkness Ótima carta Então Tem essas cartas que eu acho que Esse set vai ser um pouquinho mais difícil Eu não te falar sobre Que nem Vocês podem ver que tem essa dificuldade É um pouquinho meio imprevisível Que nem eu falei A Konami nunca tinha feito isso antes A gente não sabe direito o que esperar O que eles vão reprintar daqui O meu palpite é esse Eu acho que vai ter muito pouco Sky Striker reprintado Eu vou mostrar coisas que não foram reprintadas tantas Agora nesses últimos sets Se tiver eu acho que vai ser coisas Mais assim Escaças Ou uma quantidade menor E também com mudanças de raridades Porque se for reprintar Engage Eu acho que a Re-Engage é capaz de vir aí Numa outra Raridade Não tem porque reprintar de novo Secret Porque reprintem outra Pra ver se abaixa um pouquinho mais o preço Então A gente tem esses sets aqui Mas bora lá Então vamos agora falar sobre a Soul Fusion Que também é muito Mas muito relevante Agora a Soul Fusion A Soul Fusion Eu acho que é O set Que tem as cartas Mais interessantes Porque a gente tem Um arquétipo Que não foi ainda reprintado Que é os Thunder Dragons Um arquétipo que está no meta Então eu acho que com certeza Os Thunder Dragons Vão ser reprintados O Colossus Os outros Thunder Dragons Talvez eles caiam em raridade Talvez venham Versões comuns deles Pra ter uma quantidade Um pouquinho maior Pra ficar mais fácil Para as pessoas conseguirem Que nem eu falei Eles podem às vezes optar Por não trocar a raridade Mas eu acho que poderiam A gente tem o Pancatrops Também Que é uma carta muito boa Pra ser reprintada A Isolde Também uma carta legal O Neo Space Connector Que também a gente vê aí Pessoas usando ele Pra começar Às vezes algumas jogadas De Link No Recursos A gente estava vendo aí bastante Mais algumas outras Implicantations E o restante Das coisas que vem aqui Na Soul Fusion Com certeza A gente vai ver o reprint Do Tsuchinoku Que nem Os Dangers Eles já meio que Deixaram claro Que vai ter os Dangers Reprintados Então o Tsuchinoku Tá bem suave Trap Trick Eu também acho Que vai ter reprint dela Trap Trick Tem uma carta bem legal É difícil de se ter Mas é uma carta Que vários decks Controls adoram usar ela Ela busca qualquer carta Normal Trap Normal Trap Por banir Uma outra versão dela Do deck Então você consegue Traps buscáveis Se você aumenta A quantidade de trap Que você quer E você ainda pode Ativar ela no turno Que você buscou Então você pode Buscar a Sanctum E parar o oponente Então ela traz Bastante consistência Para decks que são Bem voltados Para trap Esses decks Controls E daí a gente tem O Levianir O Levianir Ele é uma carta Um pouco especial Eu acho que ele Precisa muito Ter um Reprint Do Levianir Mas eu não tenho Certeza se ele Vai ser Reprintado Porque Não é todos Os decks Que usam eles Ele é mais Usado em decks Dragões Ele tem a mecânica De luz e trevas E agora Com os banimentos E as limitações Dos Daquele pacotinho De dragão Que era Eclipse Wyvern Ou Dragon Buster Ele não está Sendo tão Usado Mas eu acho Que ele poderia Muito bem Ser Reprintado Mas Mas tem Algumas cartas Que vão ter Que ficar de fora E vai ter Algumas cartas E normalmente Eles deixam Algumas cartas Que você não Queria que ficasse De fora Mas eles Acabam Tirando Então eu acho Que o Levianir Vai ser Uma dessas Cartas Porque não tem Mais o que Eles tirarem Porque Thunder Dragon Com certeza Reprintado Danger Já foi Confirmado A Trap Trick Também Eu acho Que vai ser Reprintada Tem algumas cartas Aqui de Orkust Que também Podem ser Tipo a Galateia Eu acho Que elas vão Ser reprintadas Mas seria legal Se vier Essas vezes Uma versão Comum Além Tem os Orkust Mas a Galateia É uma versão Comum Você pode ver Que até o preço Dela Já é até Baixo Nessa versão Então vai Ficar mais Barato ainda Então é isso Sobre a Soul Fusion O caso Mais interessante Aqui na Soul Fusion Seria esse Levianir Eu espero Muito que ele Seja reprintado Mas eu não Estou achando Que ele vai Ser reprintado Não Então vamos Então agora Falar um pouquinho Sobre a situação Que a gente Está Porque eu vejo Bastante perguntas Sobre Afonso Qual deck Eu devo investir Agora Com esses Reprints Será que vale a pena Investir em algum deck Então vamos Responder essa pergunta Então vamos lá Que nem eu falei Essa pergunta É uma pergunta Um pouco difícil Mas vamos tentar entender A situação que a gente está A gente está em época de Mundial Época de Mundial O Mundial vai sair agora Sábado Vai ser o Mundial Vai ter o Mundial Também do Dolinx O Mundial do Yu-Gi-Oh Eu acho que também Vai ter alguns torneios De Dolinx Com certeza Vai ser anunciado O próximo anime Durante o Mundial Então a gente vai ter Muita informação Vindo agora Nesse final de semana A gente vai estar por dentro Para ver quais são Qual o melhor deck Não do formato Porque o Mundial Ele é um pouquinho Mais específico Porque ele tem uma banlist Mas a gente com certeza Vai estar vendo Vai ser bem interessante Algumas informações Que a gente vai obter Mas o que isso quer dizer Com as reprints O que a Konami Vem fazendo nos últimos anos Sempre quando tem o Mundial A lista depois do Mundial Ela meio que Dá uma cortada nos decks Porque ela tem que Rotacionar Ela tem que retacionar o meta Ela tem que fazer Vender mais Ela está fazendo Bastante reprints Isso é bom Isso é bom para os jogadores Mas isso também quer dizer Que já está chegando No final Da vida Meio que da vida deles Então A gente já vê aí Então a A Sky Striker Já foi reprintado Três vezes Em três coleções diferentes Duas reprints Em duas coleções diferentes E aí A gente tem O Thunder Dragon Que nunca foi reprintado Mas vai ser reprintado agora Mas ele é de uma coleção Um pouco mais Nova Então O que que eu acho As pessoas perguntam Para mim Afonso O que que a gente Deve investir Eu acho que no momento Vocês devem Segurar Segura um pouco Vai sair o reprint Dessas cartas Compra apenas Se você quer ter elas Por exemplo Ah eu gosto do jeito Que o Thunder Dragon Joga E eu quero ter ele Porque eu gosto Dele Gosto muito dele Eu gosto Do Sky Striker Porque eu gosto Do jeito que ele joga Eu gosto De um deck control E eu quero Ter ele Ah eu quero A mecânica danger Porque a mecânica danger É consistente Dá mais consistência Para o deck Eu quero ter ela Porque Então Você deve Agora no momento Comprar esses decks Que vocês acham Interessante para vocês terem Não vá Com uma ideia De que Vamos atrás De um meta específico Ah o próximo deck Do formato vai ser tal É impossível De eu falar isso para vocês Eu acho que ninguém Vai conseguir falar isso para vocês Tem algumas coisas Que vai ser muito mais Simples de se falar Por exemplo As Marin Cess As Marin Cess Saiu agora Nessa última coleção Na próxima coleção Elas vão virar meta Dependendo da banlist Que se for tirar Algumas outras coisas Do meta Ela vai ficar mais Forte ainda Então por exemplo Coisas seguras Que você pode fazer agora É tentar montar Em algum arquétipo Dessa última coleção Da Rising Tempest Da Rising Rampage Não sei porque Eu fico falando Rising Tempest Da Rising Rampage Então você tem Os Teni Que é uma coleção Bem legal Está tendo um hype Umas caras Estão subindo de preço Ahm Que nem eu já tinha falado Parece que sai Tem uma imagem Na internet aí Do próximo mangá E o personagem principal Do mangá Está com uma carta Teni na mão Então pode ser Então pode ser que seja O deck principal dele A gente com certeza Consegue mais informações Agora No mundial E também tem As Marincés Como eu falei As Marincés No próximo suporte Elas vão ficar muito Mas muito boas Elas tem muito suporte Ainda para vir Então Também é uma Um jeito fácil Eu acho que é um investimento Seguro para você fazer Se você quer jogar Mais nesse meta Apesar do precinho Que está um pouquinho Mais caro Então é isso Vocês tem que levar Em consideração Essas coisas Lembre-se também Que um tempo atrás Na época do Zodiac Acho que todos Que já jogaram Nesses últimos tempos Acho que uns Dois anos atrás A gente teve Zodiac Na mesma época Do No mesmo Nacional Do True Draco Que tinha o Masterpiece E o Zodiac Que era um deck Insano Era um tier zero Todo mundo tinha ele Ele era O deck que linhava Quase tudo Só que daí Depois que ele saiu Na Mega Team Veio a Mega Team dele Saiu a Mega Team Passou um tempinho Veio a Banlist E matou o deck Então A gente está Numa situação Essa Por exemplo O Sky Striker Está um ano No meta E não sai de jeito nenhum Ainda é o deck Que mais é usado Teve um último torneio E Acho que foram Quatro Dos top 8 Foi Sky Striker Uma coisa assim Ou quatro Dos top 16 Mas foi uma quantidade Bem maior do que o resto E eles nem estavam Em grande quantidade No torneio Então o deck Ainda está muito bom E Então com certeza Sky Striker É uma Que vai Tomar uma Coisinha E eu acho Eu acho que Se você tem Sky Striker Eu acho que está No momento De você passar Ele E tentar Montar Com o dinheiro Dele Tentar Montar Uma Incessa Alguma coisa Do gênero É isso Então Bora para o encerramento Bem Espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Tenham entendido Minha linha de raciocínio Eu sei que às vezes É um pouquinho difícil Mas Se você gostou Não esqueça de deixar Aquele joinha Ajuda muito o canal De dar aquela Subscrever aqui No nosso canal Ali embaixo Para você ficar por dentro Dos últimos vídeos Que a gente lançar Se vocês gostariam De ver algum vídeo Deixem nos comentários Se gostaria que venha Falando sobre alguma coisa Se você não gostou De alguma coisa Que eu falei Se você tem alguma Outra teoria Também Vamos conversar Eu adoro conversar Eu leio todos os comentários Eu tento responder A maioria deles E é isso então Até mais Até Próximo Falou